Música A propositura foi da deputada Alessandra Campelo do PMDB. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas completou 56 anos no dia 3 de agosto e o Centro das Indústrias do Amazonas completou 37 anos no dia 10. É um momento não só para parabenizar, mas também para ressaltar a importância do Centro das Indústrias, da Federação das Indústrias do Amazonas, porque são entidades que trabalham para o desenvolvimento do nosso Estado. Polo industrial é o setor que mais gera arrecadação para o Estado do Amazonas, tanto para o governo quanto para as prefeituras municipais. A homenagem contou com a presença do governador em exercício do Estado, Belarmino Lins, e da superintendente da Zona Franca de Manaus, Rebeca Garcia. É importante que nós tenhamos essa representatividade, essa voz, é nessas instituições que são tão importantes a nível nacional e eu penso que o Amazonas tem feito um grande papel durante toda essa história. As duas entidades de classe possuem um alvo em comum, mas com atuações diferentes em defesa do polo industrial de Manaus. Para o vice-presidente da FIAN, a atuação da Federação agora deve se direcionar para fora de Manaus. Temos que realmente fazer alguma coisa pelo interior. E agora nós já estamos fazendo, nós criamos um comitê, um comitê do agronegócio, que nós juntamos as federações, agricultura, comércio e indústria, e nós estamos na ação empresarial fazendo isso nesse momento que já tem tido bons negócios, que nós estamos reunindo toda a cadeia produtiva voltada sempre para a produção regional. Para o representante do centro das indústrias, avanços foram conquistados nos últimos anos. Mas neste momento de instabilidade econômica e política, o importante é recuperar a credibilidade de investidores para o Amazonas poder voltar a crescer. Mas o comércio brasileiro, mercado nacional, está bastante sofrível hoje em relação ao que está passando no Brasil. Creio que essa circunstância é, como eu disse, passageiro, está passando, então está se saindo de uma realidade para outra. O que nós temos que fazer como sociedade é acreditar, nos prepararmos e ir em frente como país. Acho que o grande desafio para nós, como povo brasileiro, é estar preparado para o futuro.